Chegamos agora nas últimas três características da nossa CDU. Quer saber quais são? Então fica comigo. Depois da vinheta, eu mostro. Fala minha galera linda! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à tua casa, canal Filho Responde. Eu sou a professora Gui. E se você está chegando aqui conosco pela primeira vez, eu te convido a dar uma parada, vai aqui na sugestão, assiste as aulas anteriores e depois corre para o abraço. Hoje, como a gente já colocou, a gente vai para a última parte das características da nossa CDU. Por isso, a nossa aulita é a nossa aula parte 3.3. O nome correto é 3.3. Então, vamos lá. Quais são essas últimas características, hein? Olha, a nossa primeira característica de hoje, ela diz que a nossa CDU, ela tem como formato, como estrutura, aquele aspecto que vai gerar o que nós chamamos de aspecto. É um sistema feito por aspecto. Ou seja, eu posso, de acordo com o foco e o local que eu estou, aquele número, aquele cabeçalho, aquele assunto, ele passa a ter uma estrutura própria. Mas, não é porque eu uso o mesmo termo, que ele vai ser a mesma coisa para sempre. Por isso que a gente coloca, é um sistema por aspecto, mas que não gera ambiguidade. Por quê? Porque o mesmo assunto, ele pode estar presente em vários esquemas, em várias classes principais. E cada vez que ele está em uma classe, ele apresenta um significado, um sinônimo específico. Tá? Vamos lá, para a gente poder entender. Eu tenho o assunto planta. Isso, se eu pego planta e vou lá para a classe 6, lá para a medicina, eu estou me reportando a que tipo de planta, hein? Planta medicinal. Exatamente. Então, aqui eu estou dizendo que se eu pego uma planta... cidreira, e eu lavo e faço um chá, e eu tomo esse chá, então, com toda certeza, ele vai ficar, vou ficar calma, é um calmante. Eu pego a planta do boldo, faço um chá, vai parar a minha dor de estômago. Então, a planta que eu estou me reportando, já que eu estou na classe 6, né? No esquema 6 lá da medicina, então eu estou falando de uma planta medicinal. Agora, quando eu pego esta palavra, planta, e vou lá para a classe 7, lá para o meu esquema 7, lá para a arquitetura, eu não estou mais falando de planta medicinal, bicho. Eu já estou falando de quê? De planta de uma casa. Mas qual é a planta que eu estou falando? É a planta baixa? É a planta hidráulica? É a planta elétrica? Está sacando? Então, ela passa a ser aquele que a gente abre, né? E tem um desenhozinho. Aqui é o quarto, aqui é a sala, aqui é a varanda. Esse quarto, ele tem 2 por 5. Tem planta que coloca já até os móveis para a gente visualizar como é que vai ser aquele apartamento que eu estou afim de comprar. Então, isso é uma planta. É a planta baixa. Vai me mostrar com tudo o que tem no meu primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar, e assim vai embora. Então, é a mesma palavra, planta. Mas está com aspecto diferenciado. Porque, no primeiro momento, estava lá na classe da medicina. No segundo momento, está lá na classe da arquitetura. Se eu for falar da planta no aspecto biológico, eu vou estar dentro da biologia. Então, já estou lá na classe 5. E aí, eu já vou estudar os elementos da minha planta. Aí, eu vou ver que a planta tem a membrana, a célula, tem a membrana e tem a parede celular, que é diferente da célula animal. E aí, a gente vai começando a estudar os elementos que compõem uma planta. Eu não estou aplicando essa planta para curar o meu estômago, a dor do meu estômago. Se fosse isso, eu estava lá na medicina. E se eu quero a planta como corante, aí já vai ser para uso o quê? Vai ser para uso cosmético, eu já posso usar para atingir roupa. Olha o que é o aspecto que eu estou trabalhando. É o aspecto completamente diferente da medicina, da arquitetura, da biologia, assim vai embora. Então, é esse que é a característica, o sistema de aspecto. Ela pode, o mesmo assunto, ser apresentado em várias classes. E cada classe que ela anda, passeia, ela vai ter um significado específico. Por isso, que não tem ambiguidade. Tá? Então, essa daí é a nossa primeira característica de hoje. A nossa próxima característica diz que a nossa CDU, ela é estruturada a partir de símbolos, a partir de sinais. Então, é isso que diferencia a CDU da nossa CDD. A CDD só tinha um ponto, que se dá após o terceiro algarismo. Então, tem o terceiro númerozinho, ponto, e acabou-se. A nossa CDU, com o objetivo de melhor representar o conteúdo, ela faz o quê? Ela utiliza de símbolos, utiliza-se de sinais. Então, eu tenho mais, eu tenho barra, eu tenho cochete, eu tenho parênteses, eu tenho N elementos, que é justamente para melhor representar o assunto daquela obra. Por isso que a característica estruturada por símbolos e sinais, diz o quê? Que o conhecimento passa a ser representado por um sistema alfanumérico. Tá? Então, nós temos, por exemplo, o manual de botânica. Quando a gente for estudar, quem é o sujeito, quem é o nosso adjetivo, assunto principal, assunto secundário, a gente tudo vai falar isso também. Mas nós temos, aqui eu tenho a minha botânica, que é o número 58. O meu manual, ele é chamado como 035. Só que eu vou aprender da minha CDU, que quando eu tenho o meu assunto específico, que é o assunto principal, ele fica no número 58, botânica. Beleza. O que for assunto auxiliar, obrigatoriamente vai ter que ter um símbolo junto com ele. É diferente da CDU, da CDD. Se fosse a CDD, eu só ia botar 58035. Eu ia só juntando. Aqui não. O assunto principal fica 58. Mas o assunto secundário, ele tem um símbolo. Como é manual, manual forma. Se é forma, obrigatoriamente tem que estar dentro dos parênteses. Logo, manual de botânica vai ficar 58, abre, 035, fecha. Mas isso lá na frente a gente vai trabalhar. Mas percebam que a representação passa a ser diferente da CDD. A CDD só era número. E no máximo um ponto após o terceiro algarismo. Aqui não. Eu vou ter símbolos, eu vou ter sinais para representar o nosso material. Ética em relação à filosofia. Então eu vou pegar o número de filosofia, vou colocar o símbolo dos pontos, que é relação, e assim vai embora. Ok? Então a representação do número se dá por sinais e símbolos. Que a gente chama isso de sistema alfanumérico. Ok? E a nossa última característica de hoje é a benita intercalação. Isso seria, ó, intercalação. Eu vou intercalar. Então significa que eu vou poder misturar os meus números. Então essa característica fala que o meu assunto auxiliar, já que o específico é específico. Ele está no início do meu número. Mas o meu auxiliar, eu vou ver qual é o auxiliar que eu vou querer dar uma ênfase. E esse auxiliar que eu quero dar uma ênfase, eu posso sair mexendo. Em vez de ficar lá no finalzão do meu número, eu posso colocar aqui no meio. É por isso que ele fala que a intercalação permite fazer com que o auxiliar se torne um infixo. Ele fica aqui no meio. Ele fica um pouquinho aqui. Ele fica, sacou? Tá? Então vamos lá pro nosso exemplo. Eu tenho mineração no Brasil. O assunto principalzão, mineração. Por isso que é meia doido hoje. O Brasil, nesse caso, passa a ser o meu auxiliar de lugar. Então tem que ser entre parênteses. Mas eu fiz, na vez passada, também parênteses, dizendo que era o aspecto físico da obra. Mas depois eu te ensino. Mas presta atenção. Lá, começava por zero. Aqui, não começa por zero. Então, a olhômetro, eu sei quando esse meu parênteses é auxiliar de lugar ou auxiliar de forma. Se começa por zero, auxiliar de forma. Se não começa por zero, auxiliar de lugar. Ok? Então eu tenho Brasil 81. Mineração de ferro no Brasil. Mineração, ponto. Tá vendo? Então, aqui, ó, já é o de ferro. Brasil. Mineração de pedras naturais. Mineração sempre ao meio dos dois. Aí eu tenho aqui, ó. Aqui, então, já vai ser pedras naturais. E o Brasil sempre lá no finalzão. Beleza? Mas eu quero dar uma ênfase no meu Brasil. Já que eu sou brasileira, eu quero uma ênfase para o meu país. Então eu quero dar uma ênfase para ele. Então eu vou pegar o meu auxiliar e vou querer torná-lo um infixo. Então eu vou jogar para o meio do meu número. Então como é que ficaria, gente? Ficaria assim, ó. O geralzão, eu não posso fazer nada. Porque não tem como eu jogar no meio do número porque ele não tem. Ele só é meia dois dois. É só o meu assunto específico, né? O meu assunto principal. Mas aqui eu tenho. Lembra? Que era mineração de pedras preciosas. Mineração de granizo. Mineração de ouro. Mineração não sei de que. E assim vai embora. Então o que eu vou fazer? Aqui eu posso, porque antes era meia dois dois ponto três quatro um. Então eu vou pegar o meu Brasil que estava aqui. Vou jogar aqui para o meio. Meu Brasil que estava aqui nas pedras preciosas. Vou jogar aqui para o meio. Vai estar errado? Não. Isso cai muito em concurso. Aí você pensa que está errado. Mas não está. Isso é uma característica da nossa CDU. É quando a gente vai fazer a intercalação. É possível? Sim. É possível. Ok? Tá? E com isso, minha galera, a gente termina essa partezinha que corresponde justamente às características da nossa CDU. Se porventura gostar-te, sinta-se convidado e convidada para se inscrever no canal, para ativar o sininho, me seguir nas redes sociais, dar o seu like. Afinal de contas, quanto mais like eu tiver, mais longe eu chegarei e mais pessoas ajudarei. Então eu conto contigo para eu conseguir fazer com que esse assunto, que é tão escasso, se torne possível para mais pessoas também. Haja vista se é bom para ti, é bom para os outros também. Fica bem, fica com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.